Fala galera aqui no canal, como é que vocês vão? Hoje em dia... Tão gravando ainda? Enfim gente, eu venho aqui gravar esse vídeo Porque eu postei lá na comunidade qual as animações Que o Andresuz vai pra lá Aí as pessoas colheram, agora eu vou ver aqui Pera aí Beleza, vou pra lá agora Por que você está me olhando assim? Idiota! Ué, eu não posso mais olhar pra você não, o jumento E quem é você, afinal? Meu nome é o Andresuz Andresuz, tem nome diferente? Claro né, meu nome é diferente É... cadê o Son Goku? Tá mexendo Como é? O Kakaroto tá comendo pão com queijo e chocolate Pera aí, comendo pão com queijo com chocolate? Gente, Rimuru é uma bosta É verdade, Kakaroto Do nada vocês falam o nome daquele desgraçado E aí